E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o seguinte, consegui na internet aí um vazamento espetacular, coisas que vai vir aí na frente, não sei quando vai ser a atualização, mas é certeza de vir, entendeu? Encontraram aí, através de um APK desenvolvedor, beleza? Vou botar aqui pra rolar pra vocês, mas antes eu gostaria galera, de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês, valeu? Dá o apoio aí, marcando aquele sininho, vamos lá galera, vou apertar o play aqui, vou dando pausa aí pra conversar com vocês, ó, olha isso galera, vamos apertar aqui galera, olha que parada irada, tem a camiseta ali ó, show de bola tipo do traficante de armas lá né, o vendedor, nós temos ali em cima ali ó, no nosso inventário, nós temos duas glocks, parece que é uma glock, sei lá, duas pistolas ali, uma virada pra outra, o camarada vai ficar com as duas na mão, muito irado mesmo, olha isso, tem o short galera, e tem a sandália de couro mano, top demais, esse vídeo merece 1500 likes galera, que vazamento vocês sabem que é complicado, não é todo dia que a gente acha né galera? Vamos lá, vamos apertar o play aqui, vamos ver a gameplay aí, que rolou até uma gameplayzinha aí ó, deixa eu apertar aqui, beleza, show de bola, tá invadindo ali, ele equipou ali com uma parada, vai botar pra dirigir a moto dele, vai lá ó, tá invadindo com tudo, repara aí galera, que é um ATK desenvolvedor, valeu? Então vocês ficam de boa aí, vamos lá, vamos lá, que é uma parada que com certeza vai vir pro jogo lá na frente, quem sabe na próxima atualização aí, um final 3 né, ponto 3, vamos ver, vamos ver, saiu a ponto 2 aí, final ponto 2, deu tudo certo, vamos lá ó, chegou com a motoca ali, a motoca da caveira, malandro, olha isso, que irado, show de bola mesmo, tá invadindo com as duas pistolas, olha lá, rapaz, já aplicou, já diubou já o... Top demais, rapaz, olha isso, galera, é, cada uma tira 20 de dano, então é tipo a Glock mesmo, repara não que tá meio, a qualidade tá um pouquinho baixa né, mas tá dando pra ver de boa aí como é que tá funcionando aí ó, ó, veio o Lubus e o Raifuza ali, já tomou na cabeça, ó, agora ele partiu ali pro... Matou o viado lá, agora tá vindo zumbi ali, de boa, rapaz, olha isso, tomou nem deu tempo de cuspir, caiu quebrado ali no chão, galera, deixa aí no comentário o que vocês acham aí desse, dessas novas armas aí, e desse novo uniforme aí deles aí, não reparei a vida né cara, não reparei a vida, vamos ver aqui ó, vamos dar um... Um voltar aqui galera, vamos dar um voltar aqui pra gente... Vamos lá, apertar aqui de novo aqui, vamos dar um... Uma paradinha aqui pra vocês ficarem ligeiros aí na parada aí ó, vamos ver aqui ó, vamos lá ó, é, a parada fica meio baixa ali né, tirou o chapéu, beleza, vamos ver aqui de novo aqui, então galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam aí do vídeo, beleza, eu achei muito massa, da hora mesmo, coisas que vai vir no futuro aí pra gente aí, e nós vamos que vamos agora partir pra nossa gameplay, que a gente é insanidade... Então galera, chegamos aqui, vamos invadilogar a caixinha aqui ó, vamos gastar uma energia aqui, tem um vendedor ali também, depois a gente vê que tem um vendedor galera, e vamos lá, vamos com tudo aqui que a gente é, 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 a gente é carne de pescoço, vamos detonar logo aqui, depois a gente vai pra floresta ali galera, vamos pra floresta, depois a gente vai no vendedor, fazer um salseiro aqui, ferrado aqui galera, vamos com tudo que... Nós é insano mesmo, olha isso galera, olha isso, chegamos com a nossa moto aí, não vi se tinha alguma coisa na moto, não tem, já tá vindo o candango lá, aquele cuspindo a gente, cuspiu já, já era, já era, mete o pé, cuspiu de novo, que safado mano, beleza, vamos pegar essas paradas aqui, vamos ver o que tem na moto, nada na moto galera, nada na moto, vamos dar aquele... Ah não galera, aqui é da caixa, não precisa daquele rolezão não, ah, dei mole aqui, era pra se pega ali ó, beleza, show, vamos ver aqui ó, putz grilo, é a porra do zumbi, não é a porra da madeira não, cara, rapaz, o tubarão tá até enrolado aqui hein galera, tubarão tá enrolado aqui, vamos baixar daqui pra pegar logo esse candango aqui, cara, que deve estar perto ali, do paraquedas né, vamos lá, vamos lá, show, já capotou, capotou aqui ó, para do paraquedas aqui hein galera, vamos dar a volta aqui ó, vamos pegar essa fruta aqui, a gente pega o paraquedas aqui ó, E mete logo o pé galera, mete logo o pé aqui, para a gente partir para a nossa aventura lá na floresta, tentar pegar aquelas madeiras lá galera, tô indo direto lá, tô juntando aquelas madeiras lá, porque a gente precisa né galera, opa, paradinha top aí ó galera, show, agora o que a gente vai fazer galera, não sei onde tá a nossa moto, não lembro, tá ela ali, ela ali esperando a gente ali ó, vamos ver aí ó, vamos meter o pé aqui, vamos botar a dirigir aqui, que eu não quero nem brincar com o negócio de zumbi aqui galera, quero nem brincar, galera, deixa no comentário o que vocês acharam desse vazamento aí, que isso malandro, Vazamento top hein galera, vazamento top, e vamos que vamos, vamos aqui, pô aquela arminha lá, pô, dois teco, 40 dá com 40 de dano né galera, as duas de uma vez, eu achei um pouquinho lento, entendeu, ela puxando assim, mas de repente com, na versão final dela aí, deve vir uma parada legal, sandália, é, o shortinho ali deve deixar o boneco mais, mais leve, Porém, com, pouca vida né galera, pouca vida, aí já viu, caiu aqui com o joelho aqui, porque ficou de marra com a gente aqui, não esperando a gente chegar aqui, já viu recebendo mal a gente né, então a gente se apeca mesmo, então vamos lá galera, vamos lá ó, tem um zumbizão grandão lá ó, o que que eu vou fazer aqui logo de cara aqui galera, vou pegar essa parada aqui, vou pegar essa daqui, que é o que dá menos dano, então geralmente o que vem atrás da gente é que é o zumbi fraquinho né galera, vamos lá, vamos partir aqui, esqueminha nosso, Tubarão tá com sono galera, tubarão tá com sono, tá gravando o vídeo aqui, tá batendo sono frenético, mas vamos lá, vamos com tudo que a gente não, não pode não, beleza, vamos lá galera ó, já tá vendo o zumbizinho ali ó, beleza, show, uma, duas, mete o pé pra cá ó, uma, duas, já era, vamos pegar esse gordão aí galera, e esse gordão já tá de caô aqui pra cima da gente, dando aquele salto mortal aí, de bunda no chão, show, show de bola, mais uma já era, caiu, capotou aqui, pra gente aqui, porque aqui a gente é carne de pescoço galera, aqui a gente é bravo mesmo, vamos lá, vamos de novo, nosso objetivo aqui, vamos comer uma cenoura aqui, pra gente ficar com a vida top galera, com a vida top, vem um grandão lá de novo, beleza, vamos pegar ele daqui ó, porque essa parada aí ó, 200 e pouco de vida aqui, 170, 44, show, e não deixa nem levantar, mandar mais duas nele antes de bater na gente galera, mandou um bonito agora hein, o que eu vou fazer aqui, vou comer aqui uma cenoura aqui, beleza, show, a gente chama nossa vida aqui, vem outro grandão galera, vem outro grandão aqui, beleza, show, vamos lá galera, vamos lá que a gente, opa, quase, quase que tubarão da mole hein galera, quase que tubarão da mole aqui, beleza, uuuh moleque, mais duas agora cai de ralo, capotou aqui bonito aqui ó, pega aí um cartãozinho F, esse outro aqui não dropou nada, vamos pegar aqui essa frutinha aqui galera, vamos pegar uma frutinha aqui, e vamos meter, vamos encher logo aqui galera, vamos encher logo aqui, cartãozinho amarelo, cartão do banco é sempre bom né galera, sempre bom, beleza, vamos lá, vamos com tudo, que aqui nós é insanidade hein galera, aqui nós é insanidade aí, um inscrito me desafiou aí, falando pra eu matar o, o frenético lá só com a, com a massa de serra hein galera, só com a massa de serra hein galera, só com a massa de serra, então a gente vai, só na cabeça galera, só na cabeça aí a gente pode pujar não, então eu vou tentar fazer esse teste aí hein galera, tentar matar ele só com a massa de serra e vamos que vamos, vamos ver, não sei cara, só uma porrada dele mata a gente cara, tem isso também, aí veio, 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 veio o safado ó, 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 vamos correr dele aqui galera, vamos correr dele aqui ó, não deixa a gente em paz cara, não deixa, é impressionante, ele persegue cara, ele persegue, como é que a gente vai farmar aquela madeira lá, não tem como galera, é complicado, tem aqui o vendedor aqui, vamos nessa floresta aqui galera, pra gente gastar um tempinho aí, beleza, vamos o que, vamos apertar aqui e dirigir aqui pô, é, aqui nós é insanidade né galera, aqui nós é insanidade aqui, e vamos lá, vamos com tudo, depois a gente gasta um combustívelzinho ali, beleza, galera, tô pensando em fazer um sorteio aí, de um gift card pra vocês aí, agradecimento aí por tudo que vocês têm feito pelo canal, entendeu, deixa no comentário aí quem apoia aí um sorteiozinho aí pra vocês, mas, tem que bombar hein galera, hashtag sorteio galera, bota aí hashtag sorteio, entendeu, porque a parada aqui é carne de pescoço né galera, a parada aqui é carne de pescoço, vocês sabem que é dureza né, vamos lá, vamos lá, então deixa no comentário aí quem tá assistindo o vídeo até agora, hashtag sorteio galera, hashtag hashtag sorteio, e vamos que vamos, ele viu a gente, safado rapaz, beleza, caiu também, caiu bonito aqui na nossa frente aqui ó, ih, vamos pegar logo esse otário aqui ó, vai vir geralmente, a gente vai se apegar todo mundo, porque aqui a gente é brabo, porque a gente é brabo, vem criança, vem, vem pro papai, já sujou a gente, mexe o pé aqui ó, beleza, show, tudo junto, zumbi lá, zumbi mais fraco, vamos comer a nossa fruta aqui ó, show, fruta que nem a gente full, ih rapaz, tem que abaixar daqui, agora que tem zumbi pra caraca galera, é o lobo, show, caiu, não viu a gente, vamos pegar esse otário aqui que tem um grandão ali galera ó, show, capotou, ih, dei mole galera, dei mole, pega o grandão, pega o grandão, vamos pegar todo mundo que tem direito aqui ó, quando o grandão pular vai matar ele ó, show, já capotou, valeu, ele ajuda a gente galera, ele ajuda a gente, toma, caiu de cara, veio o lobo mal aí ó, show, mais uma top, vamos comer uma fruta aqui galera, vamos comer uma fruta aqui pra gente ficar full, beleza, full 100%, agora sim galera, inventário cheio, inventário cheio, inventário cheio, beleza, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui galera, corda, cara, eu pego muito pra corda cara, eu não sei qual é a utilidade da corda em si né galera, vamos ver qual vai ser a utilidade da corda, vê esse zumbi aqui ó, cantar com espina, a gente vai tomar uma, duas, mete o pé, toma outras duas aqui ó, beleza, show, veio um boot aqui galera, no meio dos mata aqui, vou fazer na mão coelha aí ó, no meio dos mata aí ó, show, pega outro zumbi ali ó, pega logo ele aí ó, safé caraca galera, tá sinistro hein, é zumbi que não acaba mais cara, vamos comer aqui a frutinha aqui ó, comer essa aqui, beleza, show, vamos ver o que tem nesse safado aqui pra gente galera, tem nada, nada de bom, só essa paradinha aqui mesmo, vamos botar essa parada pra cá, beleza, e vamos, 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 vamos pegar logo esse otário aqui ó, vamos pegar logo esse aqui, eu quero pegar o baú junto com você galera, pra gente ver o que vem no baú, beleza, vamos ver aí ó, o baúzinho, agora começou a abertura do baú galera, deixa aí quem quer um sorteiozinho aí galera, vou ver se eu consigo fazer um sorteio desse por mês, entendeu, graças a vocês aí, caraca, é muito zumbi galera, é muito zumbi, que isso moleque, pra subir XP é uma beleza cara, ainda bem que eu já tô full, já tô full e não tem como subir o XP aí ó, caraca, olha isso, vamos partir pra agressão aqui, vamos pegar todo mundo aqui na porrada mesmo, que aqui nós não tem pena não, vamos pegar todo mundo que vem aí, show, baixo aqui ó, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui ó, aperta aí ó galera, aperta aí ó, show, caiu o outro viu a gente aí, beleza, vai cair galera, vai cair aqui na nossa frente aqui também, pega o pano aí ó, uma baixada ali, acho que agora também a gente zera zumbi hein galera, não zera não, olha isso, capotou bonito, pega aí ó, vamos pegar aquele outro lá ó, vamos pegar aquele outro lá, zera porcaria nenhuma rapaz, tem muito zumbi aqui, que isso, que isso galera, o jogo tá pelão, o jogo tá pelão, vamos lá, vamos pegar logo aqui galera, rapaz, vamos pegar a carne dele aí, a carne dele aí que é boa, beleza, vamos pegar logo aquele por trás ali galera, vamos pegar logo ele por trás, que a gente aqui é insanidade, vamos arrancar o cucurucu dele ó, show, arrancamos o cucurucu dele, vou pegar mais nada deles cara, vou pegar mais nada deles aí, e vamos pra ponta aqui, vamos fazer aquele esqueminha galera, vamos fazer aquele esqueminha pra aprender, pegar o baú, o vídeo fica longo, mas eu sei que vocês gostam cara, eu sei que vocês gostam de vídeo longo, eu não curto vídeo curto cara, não curto mesmo, entendeu, tem que ter uma jogatina aqui, pra ficar parada, ficar insana né galera, pô, pra vocês verem o que vem de diferente aí, entendeu, porque cada invasão é uma coisa diferente né galera, cada invasão, vamos beber aqui uma paradinha aqui, jogar no lugar desse petregulho aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos passar direto aqui, não vou pegar esse ribeado não, beleza, tem um baúzinho aqui ó, depois o baú aqui nós já pegamos, já pegamos uma paradinha aqui, show galera, show, aí sim, tá bonito, tá bonita a parada, chegamos na nossa moto aí, vamos guardar uma parada aqui na moto aqui galera, pra gente poder dar uma farmada legal, vamos pegar o cartão, vamos pegar a massa de serra, vamos pegar uma machadinha, beleza, que a gente consegue dar uma farmadinha legal ali, vamos lá, vamos direto aqui pro outro lado lá, que a gente pega aí, já cruza o território todinho, a gente finalizando esse vídeo, valeu, porque de repente vem uma arma top aí pra gente, é, vamos lá, vamos pro tudo, Pô, passei direto galera, passei, cara, que vacilão tubarão, que vacilão galera, Aí, veio até o evento da moto galera, veio até o evento da moto, nove minutos galera, vou encerrar o vídeo aqui, pra poder pegar esse evento da moto aí junto com vocês, valeu, tô partindo aqui pra minha casa aqui, tomo junto, abração, foi! E aí E aí